Essa técnica que nós vamos aprender agora pode ser feita em qualquer tipo de tecido. Então, o tamanho da peça vai depender daquilo que você quer fazer. Se for uma canga, num tecido de 1,5m por 50m. Se for uma blusa, no 90m por 90m. Eu vou estar ensinando a técnica, mas a peça pode ser feita a qualquer coisa. O primeiro passo é já ter o tecido estendido no bastidor, bem retinho. Eu vou vir com uma esponja e vou molhar bem todo o tecido. Não pode ficar parte seca. Essa é uma outra forma de se usar o sal. Todo mundo conhece o sal jogado em cima da peça. Essa técnica vai dar um efeito de flor, um efeito floral. O tecido está todo molhado. Com o pincel 475, número 20, que carrega bastante tinta, nós vamos começar fazendo as flores. Eu faço o miolo, desenho as pétalas das flores, evitar fazer flores com 4 pétalas, que fica feio nessa técnica. Faço o contorno em volta do miolo e preencho com a tinta de seda. Completo com tinta essas pétalas. Não precisa ser uma coisa bem certinha, porque o sal vai espalhar essa tinta. Lavo o pincel, já vou fazer uma folha. Vou preencher com tinta essa folha. E vou para outra flor, em outra cor. Faço o miolo. Evito dar uma distância muito grande entre elas. Eu posso fazer flores maiores, flores menores. Preencho com tinta. Vou lavar o pincel. Pegar o verde para fazer outras folhas. E preencher com o verde. Se eu estiver fazendo uma peça grande, eu já tenho que ir colocando o sal à medida que eu vou pintando. Senão a tinta seca e o sal não vai agir. Para colocar o sal, eu pego com uma colher e vou estar fazendo o contorno dos desenhos. Faço os desenhos de todas as pétalas, deixando um pouquinho de tinta do lado de fora do sal, para ela correr. Se cair um pouquinho de sal no meio das pétalas, pode deixar que fica bonito, dá um efeito diferente. Uma dica para o sal é que ele pode ser reutilizado. Então, ainda que ele esteja manchado de tinta, você pode estar usando o sal para fazer outras peças, porque a tinta não solta do sal, não mancha o tecido. Após ter feito todas as flores, você deve aguardar a secagem total da peça e lavar após 72 horas. A peça vai ficar dessa forma. Então, as flores vão abrir desse jeito. Então, agora, nós vamos fazer o grafismo com a guta colorida. Eu vou pegar a guta, primeiro eu vou fazer o miolo e venho para as pétalas. Faço a primeira camada com traços mais retos e venho para a segunda com traços mais ondulados, para tirar esse formato reto da pétala. São traços bem aleatórios, bem livres, não precisa se preocupar em fazer aquela coisa certinha. Vou vir na primeira etapa, que são traços mais retos, e venho na segunda, em curvas. Faço a folha. Após a pintura estar toda pronta, tem que seguir as instruções da embalagem e fixar a guta colorida, que é esse contorno preto com ferro de passar. Se você fez uma canga, fazer o acabamento com o overlock, né? Com a máquina de costura, você manda para uma costureira e ela passa para você. Se você for fazer uma peça de roupa, costurar a peça de roupa e a sua peça vai estar pronta. Essa técnica que nós vamos aprender agora é com calda de açúcar. O primeiro passo é preparar a calda. Você vai pegar um copo de água, um copo de açúcar, na mesma proporção, vai misturar e levar ao fogo. Começou a ferver, abaixa o fogo e deixa 13 a 14 minutos no fogo. Ela vai estar pronta. Ela não vai ficar nem grossa, nem fina. Ela vai ficar um pouco aguada. Para fazer essa técnica, o tecido tem que estar no bastidor já preso, no tamanho que você quiser. A minha peça é o MeSharp. Eu vou pegar uma esponja e vou umedecer com água. A peça toda. Eu vou pintar com as cores desejadas, usando o pincel referência 483 da Condor, que é com cerdas pelo de pônei, que ele carrega bastante tinta. Se você for fazer uma peça grande, você pode usar um pincel maior. Após a peça estar toda molhada, eu vou aplicar as cores desejadas. Eu vou fazer manchas aleatórias, usando as cores que eu quero. No meu caso, eu usei o amarelo cádmio. Eu vou continuar com o pincel maior, referência 483, número 16. Vou vir com o vermelho. Não precisa se preocupar em colocar as cores certinhas, porque a calda de açúcar já vai deixar o tecido manchado. Vou lavar o pincel para vir com outra cor. Vou pegar o laranja. Vou lavar o pincel e vou vir com a última cor que eu usei, que foi o vermelho carminho, que é um rosa bem escuro. Vou lavar o meu pincel novamente. E com ele seco, eu vou fazer uma pequena integração das cores. Posso deixar marcado a divisão entre as cores, não tem problema. Só vou tirar essa parte branca que ficou entre as cores. Feita a junção das cores, eu vou começar a aplicar a calda. Para isso, eu vou pegar o pincel 475, número 20, que é o pincel com a serra da orelha de boi. E vou aplicar a calda em pequenas vírgulas. A cada vírgula que eu for fazer, eu tenho que vir e tenho que pegar a calda. Se você não colocar esse excesso de calda, a pintura não vai abrir. Tem que ter esse excesso de calda em cima da tinta. E a mesma coisa se você estiver fazendo uma peça grande. Se você estiver fazendo uma canga, tem que ir fazendo por etapas. Pinta, coloca a calda, pinta mais um pouco e vai aplicando a calda, que ela só vai agir em cima da tinta molhada. Se a tinta secar, ela não vai ter efeito nenhum. Ela imediatamente, ela já começa a abrir, olha. Ela já começa a dar o efeito dela nas vírgulas que são feitas. Se quiser fazer pequenininha, pode fazer. Se quiser fazer maior. O efeito final da calda é este daqui. Ela abre empurrando a tinta. Você deve aguardar a secagem de 72 horas para daí lavar a peça. E fazer o acabamento final, que é o acabamento com overlock na ponta, que a sua costureira pode estar fazendo. Essa técnica que nós vamos aprender agora é feita com som risal ou antiácido efervescente. Pode ser de qualquer marca. O primeiro passo é prender o tecido no bastidor, no tamanho da peça que você vai estar pintando, e umedecer com a esponja. O tecido tem que estar bem molhado. E essa técnica você pode fazer em qualquer pano. Eu fiz o mechap no crepe de seda. Você pode fazer na seda pura, na musseline. Ela aceita qualquer tecido. O tecido estando molhado, com o pincel 483, que carrega bastante tinta, número 12, nós vamos colocar a tinta. Vamos começar da clara para a escura. Essa daqui é o azul caribe, que nós vamos aplicar em pequenos círculos. Já vou fazer um outro aqui. E vou vir com o terceiro. Dependendo do tamanho da peça, é a quantidade de círculos que você vai estar fazendo. Vou vir com a segunda cor, que é o azul celeste, que é um pouco mais forte. Vou colocar dentro desses círculos e fazer a integração dos tons. Não precisa ser aquela pintura certinha, bem definida. Ela é bem manchada também. E com a cor mais escura, eu venho bem no centro, onde eu vou estar colocando o antiácido. Esse daqui é o azul vivo. Se você não quiser deixar o fundo totalmente branco, você pode colocar o azul caribe, que é o azul mais claro, nos intervalos dos círculos. Vou colocar um antiácido dentro da cor escura. E com o próprio pincel, eu vou trazer água em cima dele. Ele vai começar a espumar, até essa espuma cair para fora. E ele vai abrir o círculo central. Bastante água, olha, que eu tenho que colocar, até ele fazer essa abertura. Na volta, eu posso jogar um pouquinho de sal grosso para dar um segundo efeito. Nos outros espaços, polvilhar sal grosso, mas sem colocar perto do sonrisão. Só nas voltas. Uma dica para essa técnica ficar mais bonita é quando a tinta está quase seca, você pode estar vindo com o pincel e molhar novamente o sonrisão, que ela vai abrir mais um pouquinho, formando um segundo círculo. Então, está quase seca, eu posso vir com o pincel e novamente colocar água em cima do sonrisão, que ele vai agir mais um pouquinho e vai formar um novo desenho em volta. Ele vai abrir novamente. Mas isso quando a tinta já está quase seca. Eu aguardo a secagem total da peça após a pintura e após 72 horas, eu lavo para tirar o resto de sal e sonrisar o que ficou. Tiro a peça do bastidor. O efeito final é esse daqui. Faço o acabamento com o overlock, peço para uma costureira fazer esse acabamento para finalizar a peça. E está pronta a sua echarpe. E está pronta a secagem total e aí ... E aí E aí E aí E aí E aí